Bom, se você aprecia a arte do teatro, nesse mês, Passo Fundo vai estar movimentada com oficinas teatrais e também apresentações de grupos da cidade que podem ser conferidas neste fim de semana e também durante a semana que vem. Afani Baruffi. Na próxima semana, o grupo Ritornello de Teatro vai estar com inscrições abertas para quatro oficinas que envolvem públicos de diferentes idades. E para me dar mais informações, está aqui o idealizador do grupo Ritornello, Guto Pazzini, explica para a gente, então, como que vão funcionar essas oficinas e que oficinas são essas. Bem, esse é um projeto antigo do grupo, né, e a princípio começamos com quatro oficinas, né. Duas são para jovens, para crianças. A primeira é para crianças dos 8 aos 11 anos de idade e será durante as manhãs, nas segundas-feiras. E a segunda é para crianças dos 12 até jovens, já, né, adolescentes, pré-adolescentes, até os 16 anos, que essa será realizada nas segundas da tarde, a partir do dia 12, né. Aí também temos duas oficinas para adultos, como instrumento de criação, né, como forma de expressão, o teatro. Essa é a partir dos 16 anos de idade e essa será realizada nas quintas da tarde. E uma outra que é para a formação técnica, para quem tem interesse em trabalhar figurino e maquiagem. Teatral. Teatral, exatamente, né. Mas que também pode ser aplicada a outras áreas, cinema, enfim, expressões, né. E essa será o sábado à tarde, né. Todas as oficinas têm inscrições que variam de R$ 60,00 a R$ 150,00, no caso da de figurino, né. Isso é um investimento. Isso é um investimento. E as inscrições, então, começam a partir da semana que vem, de segunda a sexta-feira, da próxima semana, é isso? Isso, a gente resolveu condensar nesse período e elas podem ser feitas aqui na Secretaria do IFIB, a nossa sede é aqui também. E podem ser feitas à tarde, da 1h30 até as 17h30 e à noite, das 19h até as 22h. Detalhes, carga horária, conteúdo das oficinas, especificamente, pode ser olhado no nosso site, é www.gruporetornelo.com.br. Também, qualquer dúvida, pode ligar para a gente, meu número é 99761773. E também pelo e-mail do grupo, que é gruporetornelo.com, mais informações já está disponível. Obrigada, Curto, pelas informações e com o convite, né. Muito obrigado, agradeço o seu espaço e se as pessoas quiserem ter essa experiência com teatro, a gente está aberto aí. A produção teatral dos grupos artísticos de Passo Fundo é destaque cultural e também promete movimentar a cidade. Iniciou ontem a primeira mostra de teatro Passo Fundo em Cena e quem vai falar um pouquinho mais, dar mais informações com relação à programação, é o coordenador municipal de cultura, Pedro Almeida, que está aqui ao meu lado. Tu fala para a gente, então, são dez espetáculos, Pedro, um já foi apresentado ontem à noite, que foi Filhas da Mãe 2, e agora seguimos aí com mais nove espetáculos para o público adulto e também para o público infantil, isso? É verdade, Farinha. Essa é uma realização da Prefeitura Municipal, né, uma ideia de mostrar à comunidade o que está se produzindo de teatro na cidade, né, especificamente com grupos locais, são dez grupos, né, e segue a programação intensa agora, né, todas as noites e algumas tardes, né, dependendo do tipo de espetáculo. É importante dizer que eu tenho uma parceria muito grande do Sesc nesse evento e o apoio da UPAC, que é a União Passo Fundense de Artes Cênicas. E, então, a gente convida a comunidade que venha realmente conhecer o que está sendo produzido em Passo Fundo, né, é uma oportunidade fácil e única, né, um quilo de alimento, você vem, troca pelo ingresso, Esse é o valor do ingresso. É. E aí pode assistir os espetáculos, enfim. Nós temos uma intensa programação aí. E hoje, então, retoma, né, às oito horas o bilhete, Timbre de Galo. No sábado, às oito horas também da noite, Companhia da Cidade com o Canalhas. No dia cinco, então, tudo na cama, com a Companhia Arte e Palco, às vinte horas também. Na terça, dia seis, às quinze, o gigante egoísta do Núcleo Rindo à Toa. Na quarta, dia sete, Metamorfose e a Comédia, do grupo Metamorfoses, às vinte horas. Na quinta, dia oito, o Menino do Dedo Verde, do grupo Ritornelo, às quinze. Mais um espetáculo infantil. Mais um infantil. No dia nove, no Tienes Cláu, com o grupo Dia Indústria da Arte, às vinte horas. No sábado, a Missão Show, dia dez, com o grupo A2, às vinte horas também. E no dia doze, fechando os bons serviços do grupo de teatro depois da chuva, às vinte horas. Maravilha. É uma oportunidade única aí para quem nunca entrou no teatro, não conhece. E aproveita também para conhecer os artistas locais. É, que bom que a gente está conseguindo, nesse primeiro momento, criar um evento de teatro que seja de passo fundo. A primeira amostra. A primeira amostra, né? Que ela possa ter essa cara de chamar as pessoas que não têm o costume de vir para o teatro, né? Muitas vezes, até pelo preço, enfim, né? Então, a gente está possibilitando isso e quer que esse evento seja um evento de passo fundo e siga, né? Com várias edições. Pedro, obrigada pelas informações. Sucesso aí com o evento. Eu que agradeço. Perfeito. Se você ficou interessado, então garanta o seu ingresso. Venha retirar, né? Só um quilo de alimento não perecível. E aproveite aí para se movimentar culturalmente. Já dizia aí o poeta espanhol Garcia Lorca que o teatro é a poesia que sai do livro e se faz humana. Um excelente fim de semana para você e até mais.